Oi, oi, meus nenes! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, mais um vídeo aqui do canal. Claro, né? Ai, meu Deus, eu já tô dando spoiler aqui. Vem toda a magia com o meu amor no nosso canal. E vamos hoje fazer a tag Quem é mais provável? Claro que eu vou ganhar, né, gente? Quem é mais provável? Mas esse eu não tenho. Não, é só pra eles conhecerem melhor a gente. Eu não tenho nem conhecedor. Mas, gente, essa tag é assim. A gente tá aqui com a plaquinha Ele e Ela. E a gente vai fazer Quem é mais provável tal coisa. E a gente vai botar Quem a gente acha, né? Nosso relacionamento. Quem é mais provável. Então, já deixa o joinha, compartilha, Comenta aqui embaixo, gente. Porque esse vídeo promete, tá? E se inscreve. Se inscreva no canal. E roda a vinheta aí, vai. Tem vinheta? Tem. Então, vamos lá Para a primeira pergunta, que é Quem é mais provável Chegar atrasado? Um, dois, três e já. Com certeza. Quem conhece sabe, gente. Mas nem tanto assim, sabe? Que nem tanto assim. Não é muito. Ó, se você marcar algum compromisso com ela Saiba que ela vai chegar atrasada, tá? Nem sempre, gente. Às vezes eu chego cedo. No horário. Às vezes eu sou comprada. Às vezes, assim, tipo, bem. Quase nunca. Ai, a gente tá de medo. Tá frio aqui. Próxima. Frio, 24 graus é frio. Eu não entendo esses bairros, não. Ele quer dizer que o frio Verdadeiro só é em São Paulo. Que é uns 10 graus, 5 graus deles. Não, exagero. Quem é mais provável Esquecer o aniversário Ou data comemorativa? Um, dois, três e já. Ele mesmo se denunciou. Não, eu esqueço mesmo o real. Eu não lembro, tipo, Data aniversário, assim, principalmente. É muito importante pra decorar aniversário. Eu não tenho essa de ficar decorando. Só não esqueça o meu E do nosso namoro. Pagado. Nem dá. Agradeço. Mas a Ana, ela tem uma memória. Tipo, ela esquece as coisas recentes, sabe? Tipo, ela não lembra coisas De hoje, de manhã ou de ontem. Mas as coisas, tipo, Ela lembra o nome da senhorinha Que ela conheceu na fila de supermercado Há três anos atrás. É tipo isso. Um nível. Vamos lá. Deixa eu fazer a próxima aqui. Quem é mais provável Fazer drama? Gente, eu tenho que admitir. Né? Às vezes, assim, eu sou um pouco dramática. Não dá, gente. Não dá. Pouquíssimo. É o nível de, tipo, se trancar no quarto. Entendeu? Por coisinha pouca mesmo, sabe? Nem sempre, tá? Quem é mais provável Comprar coisas inúteis? Um, dois, três e já. Ah, os dois. Os dois, é. Os dois. Eu comprei. Gente, eu comprei. Quando chegar em São Paulo, A gente vai ver já semana que vem. Meu Deus, quer dizer, não. Eu vou postar... Não, esse vídeo tá saindo no domingo. Então, na terça. Na terça-feira, gente. Nós iremos pra São Paulo. E lá, eu pedi, né? No shopping, algumas coisas. Vamos mostrar pra vocês. Algumas coisas, assim, nada a ver com nada. Gastando dinheiro, assim... Ela, é, tipo, aproveitou que ir pra lá, Pra casa da minha mãe em São Paulo, O frete é grátis. E saiu comprando um monte de coisa nada a ver. Comprei mesmo, porque eu não sou de brincadeira. De graça, né? Eu sou um comprador compulsivo. Eu admito. Porém, quando eu tenho dinheiro... Então, não tenho... Eu compro mesmo nada. Próxima. Quem é mais provável Rio da própria piada? Um, dois, três... Caiu! Meu Deus, só a gente... Vai! Um, dois, três... Eu. Gente, agora eu vou dizer uma coisa. Eu faço as piadas E eu me acabo na risada. Acho super engraçado. E ele fala que não... Achou o pico de graça. Eu tenho. Eu tenho aqui um cara... Ela tem um senso de humor muito estranho, gente. Não, não. Eu acho super engraçado. E ele não acha mais fazer o que, né? Ela racha o pico de nossa piada nada a ver. Sem pés, sem cabeça. Só não sabe o que é... Você não tem um senso de humor. Legal, não. Tá. Próxima. Quem é mais provável ser preso? Na verdade. Um, dois, três, três... Ó, ele... Ó, eu já falei com ele, hein? Que não é pra ele ficar com... Gente, ele comenta coisas nada a ver no Instagram. E tipo, o povo fica discutindo nos comentários e ele tá lá no bolo discutindo com o povo. Eu fico morto, tá perdendo tempo. Não tem nada a ver. Ah, eu gosto de uma polêmica pra passar. Ele ama polêmicas e eu não suporto, eu nem me medo, ó. Tá ali, ó, o povo se matando, falando coisa e eu na minha, sem comentar nada. Ele vai, manda um textão. Ele vai ser preso no meu. Eu tô também mais do que... Como é na internet, pode ser pessoalmente. Não, não, não. Não é esse ponto. Quem é mais provável ter ciúmes? Um, dois, três e já. Não. Os dois. Tu tem ciúmes? Não, eu tenho ciúmes. Vai, vamos mudar então a pergunta. Quem é mais provável surtar por ciúmes? Tipo, não. Eu sou muito calmo, gente. Eu, tipo, entendeu? Eu sei me controlar. Ela não. Tanto que quem viu os stories no final de semana viu isso. Não vai beijar aí nenhum, tá salvaçada nenhuma. Pra quem foi tocar nesse assunto no desnecessário. Aí viu, ó. Quem é mais provável... Fala! Mandar na relação. Um, dois, três e... Já! Eu... E é de tu que não vou passar. Vou achar quem manda na relação. Não, eu mando, gente. Eu mando. Sou muito mandona mesmo, tá? Manda as minhas qualidades. É ser mandona. Quem é mais provável de comer até passar mal? Um, dois, três e... Já! Não. Mentira, é eu! Ela não tem limites, gente. Mentira. Quando ela começa a comer, ela sabe que ela está, tipo, satisfeita, que ela é gentil. Mas ela come com os olhos. Eu como muito. Eu como muito, muito mais do que ela. Porém, eu sei o meu limite. Eu sei quando eu tenho que parar, quando eu não tô bem, que eu... Eu como muito mesmo. Tipo, já tiveram várias situações de eu comer e ficar, tipo, empanzinada. De não aguentar nem andar. Nem fazer nada. E teve uma vez que teve um festival de pizza. Não é só uma coisa na casa da minha. Acho que foi em novembro, ano passado. Simplesmente, eu comi pizza, coxinha, até que eu cheguei a vomitar. Passei mal de tanto comer. É a vida da pessoa. Gostinha. Vamos lá. O que é mais provável? Fugir de casa. Um, dois, três e já. Depende da situação, né? Mas ele já tem histórico de fugitivo. Ele já fugia de casa quando era criança, gente. Mas isso tem histórico pra outro. Que loucura. Que loucura tua, né? Quem é mais provável sumir o dia todo sem mandar mensagem? O que foi? Tu? Vai? Eu ia botar eu. Por que você? Não, eu ia ficar te procurando, né? Ela, quando tá longe, ela quer mandar mensagem de dois em dois minutos. E quando tá junto, ela quer tá grudada o dia todo, a todo momento. Eu não sou mais desapegada. Eu entendo que a gente tem que ter o nosso momento, né? Não tem que ter momento, não. Tem sim. É comigo o tempo todo. Gente, ele tá no banheiro, às vezes. E aí fica o monte, é que tu tá? Não dá a sossego. Não dá a sossego. Não dá a sossego. Tem que ter esse momento, sim. Sabe por quê? Porque, ó, eu entendo o conselho pra vocês. Quando você tem um momento afastado do seu parceiro, aí você vai dar mais valor quando você estiver com ele, entendeu? Perguntei. Sabe as concordas. Quem é mais provável fazer em barraqueiro? De longe. Mas eu não sou barraqueira, não. Eu sou, tipo, eu sou certo pelo certo. Venha pra cá, não, viu? Quem é mais... Esse aqui tá fácil, ele não tá na cara, assim, ó. Quem é mais provável... Não, quem é mais fofoqueiro? Um, dois, três e já. Gente, eu amo a fofoca, eu amo, sabe? Gosto de saber tudo em primeira mão. Se manhã estiver aqui em casa conversando, assim, ó. Se fizer com o pai, eu já vou querer saber o que é, o que é, o que é, quem foi e quem foi. Eu sou dessa. Curiosa. Sou demais, demais. Não pode ser. Maria Fifi, ponto. Sou muitíssima. Quem é mais provável querer ter filho primeiro? Um, dois, três e já. Tcharam! Os dois. Gente, uma coisa que a gente viu muito em comum. É isso que a gente quer ser pai. Muito, 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 é uma vontade muito grande. É uma coisa assim de dentro que sai, assim. Quem é mais provável dormir sem tomar banho? Opa! Aqui na lata, ó. Um, dois, três. Tcharam! Pode. Os dois. Não. Mas sabe o que é? Não. Depende muito da situação. Depende muito da situação. Educação. Vai sim, menina. Não. Ele dorme várias vezes sem tomar banho. Que mentira. Pode. Com subaco, feneno. E dorme. Eu durmo. É raridade eu dormir sem tomar banho, meu filho. Tomo banho todo santo dia, ou de manhã, ou à noite. Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo, meu pai. Não, vem pra cá. Mentira. Quem é mais provável chorar em um filme triste? Mouto, é manteiga derretida. Eu sou mesmo, eu garanto. Mas você chora por qualquer coisinha. Tudo bem. Como é? Quem é mais provável? Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora deixar. Mas ele é manteiga derretida, gente. Chora. Facinho. Pra acabar, quem é mais provável? Já a última, meu Deus. Pedir desculpas primeiro. Ah, isso é fácil. Tcharam! Ah, não. É você, meu. Oxi, que doido. Não, é que veio, tipo, do nada. Que doido. É tu, amor. Tu sempre pede desculpas primeiro. Eu não amo. Tu sempre vem. Oh, amor. Desculpa. Não vale a pena, sabe? Oh, mesmo ele estando certo. Já é, ela logo. Oh, mesmo ele estando certo, ele... Desculpa. Eu sou mais difícil. Eu sou mais cansada. E é isso, meus amores. Gostaram das nossas respostas? Quem é mais provável? Cada coisa. Gente, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. Se é a primeira vez que você está vendo a gente, temos um outro vídeo aqui, que foi o nosso primeiro vídeo, contando como a gente se conheceu. E eu quero muito que você vá lá assistir agora, a gente vai deixar aqui e... Inclusive, a gente tem que agradecer a pessoa que se inscreveu, que curtiu, que comentou e que deixou as sugestões lá no primeiro vídeo, de vídeos, né? Já estamos cheios de vídeos para fazer para vocês. E a gente já sabe qual vai ser o próximo vídeo. O próximo! Eu vou contar lá no meu Instagram, ó, vou deixar aqui o nosso Instagram para vocês já seguirem a gente. E eu vou estar contando lá para vocês o tema do próximo vídeo aqui no canal. Beijo, meus nenes, e até a próxima! Tchau!